O que é a solução inteira positiva? O que é a solução inteira positiva? O que é a solução inteira positiva? Distribui-se aleatoriamente sete bolas iguais em três caixas diferentes. De quantos modos podemos fazer essa distribuição sabendo que nenhuma delas ficou vazia? Olha só, pessoal, me chamou a atenção desse probleminha porque é esse problema aqui. Aqui está na fórmula um pouco mais algébrica, mas é a mesma situação. Eu tenho aqui três caixas distintas, certo? Quando eu somar as bolas que eu guardo nessas três caixas, vai ser igual a 7 a sua soma. E como aqui ele quer soluções inteiras e positivas, quer dizer que pelo menos uma bola vai ter que estar em cada uma das caixas do tempo. Pelo menos uma, ok, pessoal? Tranquilo? Bom, nós podemos resolver esse probleminha da seguinte forma. Pensando nesses caras como caixas. X, Y, Z com caixas. Eu tenho sete bolas lá. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bolas em três caixas distintas. Pessoal, quando eu somar essas quantidades aí dá sete. Como nenhuma pode ficar vazia, o que eu poderia fazer aqui para garantir que nenhuma ficasse vazia? Pelo menos, eu vou lá, pego um preguinho, né? Espero que essa bola não seja, que ela seja uma bola maciça. Pega um preguinho e luta no fundo da caixa lá. Então, olha, gente, como a São Paulo e as iguais, não há diferença entre elas, então eu coloquei três aqui e preguei elas no fundinho da caixa. Então, esses caras aqui eu não vou mexer mais. É Z, é T1, Z. Oi? Y. Ok. Pessoal, daí o meu problema agora passou a ser, olha, já, já dei fim aqui em três bolinhas. Passou a ser, pessoal, agora, passou a ser o meu probleminho, de quantos modos eu consigo organizar essas quatro bolas aqui nessas três caixas? Ok, pessoal? Certo? Então, esse mesmo probleminha, X mais Y mais Z igual a sete, se eu pensar que eu já ocupei cada uma dessas caixinhas aqui com uma bola, certo? Sobraram agora quantas bolas? Então, a soma que eu vou procurar agora é uma soma quadra. Ok, pessoal? Ah, professor, e como você fez aquela bola, a gente esquece. Ela já está lá no fundo da caixa, lá está pregada, vamos se preocupar com as outras quatro. Lembrando o seguinte, que agora eu posso pegar essas quatro bolas aqui e botar todas em uma caixa e largar as outras aí, porque elas estão com uma somente. Ok? Aí, pessoal, eu vou apelar para o meu probleminha, ao invés de eu ficar desenhando o texto dos casos, eu vou para a definição de combinação completa. Você vai ver, deixa eu só ver como eu escrevi aqui na nossa listinha. A combinação completa ou com repetição de N elementos tomados PAP, pessoal, na verdade, ele é de quantos modos eu posso escolher N objetos distintos... Gente, olha só, essa é a parte importante porque agora eu vou usar a forma para resolver o problema, ok? De quantas formas eu posso escolher P objetos distintos ou não de um conjunto de N elementos distintos? O que eu quero dizer aqui? Para esse probleminha, eu quero saber de quantas formas eu posso arrumar essas quatro bolas, essas três caixas, repetindo as bolas nas caixas ou não, tá? Isso aqui pode ser feito, pessoal, de N mais P menos 1 tomada PAP em ordem, que é a formulazinha que vocês têm aí no título da lista. Uma outra forma de você ler essa combinação completa é a seguinte, eu tenho lá uma equação, x1 mais x2 mais xn igual a P. Uma outra forma de você enxergar essa combinação completa é a seguinte, é o número de soluções... soluções inteiras... 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 não negativas... não negativas... Ó, o número de soluções inteiras não negativas dessa equação aqui, tá? De x... x1 mais x2 mais x3 mais xn, ou seja, tem n imbólicos aqui, tá? E essa soma da linha e esse P. Ok, pessoal? Tá? Então, ou você pensa nessa combinação completa como... De quantos modos eu posso escolher P objetos distintos ou não de um conjunto de N elementos? Ou ainda, quantas são as soluções inteiras não negativas dessa equação aqui? E essa parte é o que me interessa, porque agora, pessoal, com essa transformaçãozinha aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui, vou... Pra não ficar um abuso visual aí quando você for estudar sozinho e falar onde o professor distribuiu isso, né? Eu vou fazer o seguinte, o nosso primeiro problema era distribuir sete bolas em três caixas, certo? E essa soma aqui tava sete, ok? Depois o que eu fiz? Eu fiz uma camiarra na caixinha aqui, pessoal, e elas viraram outras caixas aqui, certo? Vou chamar aqui caixa A, caixa B e caixa C, ok? E agora, assim, a soma das quantidades dessas caixas tem que dar quanto? Tem que dar quatro. Fica mais bonito do que eu apagar os sete aí. Pessoal, só pra você entender depois, porque que eu recebi o sete e passei a ser o quatro agora aí? Eu fiz, eu usei aqui um artifício de mudança de variável. Falei assim, olha, já que ele quer solução inteira, inteira e positiva, não pode ser zero. Eu não posso dar o zero no lugar de X, do Y e do Z. E como essa combinação, ela me dá a quantidade de soluções inteiras não negativas, eu fiz uma mudança de variável trabalhando assim, pessoal. Vou dizer que o X é igual a A mais 1. Professor, o que você está fazendo? Estou dizendo o seguinte, lá na caixinha X, lá na caixinha X, eu coloquei uma bolinha, eu coloquei uma bolinha e inventei uma outra caixa, então eu cheguei ela de caixa A. Lá na caixinha Y, que eu vou substituir por mim mais 1, ou seja, eu inventei uma caixinha A, pessoal, que eu vou chamar de caixinha B, e já deixei uma bolinha fregada lá no fundo. Lá na caixinha Z, eu coloquei uma caixinha C, eu coloquei uma caixinha C e deixei já uma bola fixa lá. Agora, aquele probleminha que era de somar X mais Y mais Z, que é igual a 7, eu pedi as soluções inteiras e positivas, passou a ser esse probleminha aqui. Então, A mais 1 mais B mais 1 mais C mais 1 que tinha que dar 7. Então, A mais B mais C tem que dar quanto? Tem que dar 4. E agora, pessoal, e agora eu volto para o meu probleminha de combinação completo. Então, agora o meu problema é, quantas soluções inteiras não negativas eu tenho para essa equação? Ah, professor, vou fazer uma tabela aqui e vou ficar testando. Gente, fica à vontade, não é pecado fazer isso também. Mas aqui, olha, vamos lá. O N é o número de variáveis de hipócritas. Quantas hipócritas eu tenho? 3. 3 e 4. O P é o resultado daquela equação, o resultado daquela soma, que é 4. Então, numa combinação completa de 3 elementos tomados 4 a 4, eu teria uma combinação de 3 mais 4 menos 1. Tomados, pessoal, 4 a 4. Ajude bem aí. 3 mais 4. 7 menos 1. 6. Então, combinação de 6 tomados 4 a 4. E ainda, né, conforme o comentário do nosso colega na aula passada, tá? É importante esse macete aí, porque é vínculo que a gente faça cálculos extensos aí, né? Desnecessários. Esse cara aqui, que é o mesmo... Ó, pessoal, é o mesmo binomial 6, 4 aqui, ok? Ele é simétrico ao combinação de 6 tomados 3, pessoal. 2 a 2, né? Ok? Vai mais fácil fazer isso, é isso. Claro que é isso. Por quê, professor? Vou pegar os 6 e vou descer dois fatores, ok? Senão, aqui eu ficaria fazendo 6 vezes 5 vezes 4, ok? Então, aqui ficaria 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1. Então, eu tenho quantos modos, pessoal? Trinta modos. Trinta soluções, né, pessoal? Trinta soluções, né, Felipe? Trinta. Quinte. 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 Trinta dividido por 2 soluções. Que é igual a... Hã? Tu... Fica. Tem typically um início depois de seguir, a Ford turma é o meu negócio. Tá dando tempo depois eu Affairs. Obrigado.